Música Fala guerreiro, fala guerreira, fala ParanaFamily O intuito desse vídeo é te mostrar como é o por dentro da plataforma física dinâmica, tá? Como adquirir a plataforma física dinâmica e como funciona a organização por dentro da plataforma física dinâmica, tá bom? Então vem comigo aqui, primeira coisa, tá no meu Instagram, vem aqui no link da bio, onde tá aqui link3, né? Barra física dinâmica Clicou, você vai ser levado aqui pra árvore de links Olha, você tem aqui falando várias formas onde eu posso te ajudar, entendeu? Meu canal no YouTube, meu canal no podcast E aqui tem aqui, ó Plataforma física dinâmica única 100% EA, né? Aí você clica aqui Quando você clicar nesse link, você vai ser levado pra esta página Onde eu falo aqui um pouco sobre mim Quem é o André Paranaguá, como ele fez pra entrar pra ser sargento da Força Aérea Brasileira Aqui tem Quer adquirir a plataforma Aí vamos supor que você não quer adquirir, você quer continuar olhando a página Aqui eu tenho depoimento de dois grandes amigos, tá? Que foram meus alunos João e o Adão, né? O Bruno, grande Bruno Adão Aqui eu tenho mais depoimento de outros alunos, alunas que foram aprovados Aqui eu dando aula no curso Educandos Aqui eu dando aula no curso Realizar, no projeto Realizar E aqui eu ainda falo assim Pô, tá na dúvida ainda? Se eu posso te ajudar? Então eu boto aqui a correção da prova primeira 2020 Tá? Então aqui você vai conseguir ver se a didática te atende Se o padrão da aula Se o padrão do vídeo, o som, tudo te atende A partir daí você viu que eu posso te ajudar a realizar o seu sonho Você vem aqui embaixo e aperta Eu quero adquirir a plataforma da Física Dinâmica Tá? Tá? Pagamento único de R$ 124,90 Lembrando que a plataforma Física Dinâmica Ela foi toda preparada para o pessoal da EAR Mas ela também ajuda muito bem a galera da EAM, SPSEX, UERJ e ENEM Se você está estudando Física para algum desses concursos A plataforma Física Dinâmica vai te atender Ah, então por que você fala que ela é 100% EAR, pará? É porque os exercícios lá na plataforma São exercícios de provas anteriores da EAR Se você vai fazer SPSEX, eu tenho material de aprofundamento para você também Tá bom? Bom, clicou aqui Você vai ser direcionado para a página de compra da plataforma Onde vai colocar o seu nome Onde você vai colocar o seu e-mail E aqui se for no celular vai aparecer o local para colocar o cupom Caso contrário, se for pelo computador, vai aparecer aqui Possui um cupom de desconto? Sim Para quem está assistindo esse vídeo O cupom de desconto é ParanaFamily Entendeu? Só para quem está assistindo esse vídeo, hein Eu não vou ficar divulgando esse cupom de desconto, não Colocou aqui, aplicar Você já vai ganhar na hora 10% de desconto para adquirir a plataforma Física Dinâmica A partir desse momento você vai clicar próximo passo Você vai colocar a forma de pagamento Pode ser boleto, cartão de crédito E aí fazendo isso tudo Você depois vai receber um e-mail que você cadastrou aqui Vai receber lá nesse e-mail cadastrado Um e-mail do Física Dinâmica para você fazer a sua senha Lembrando que se o pagamento for em boleto Demora até 3 dias para você receber esse e-mail Se o pagamento for em cartão de crédito, é no mesmo dia Sempre dê uma olhada na sua caixa de lixo eletrônico ou spam, tá? Porque pode aparecer por lá A partir daí, você vai fazer sua senha Vai confirmar sua senha, tá? Nesse e-mail que você vai receber Recebeu o e-mail, vai aparecer lá É, acessa a plataforma Aí você vai fazer sua senha Confirmar sua senha E aí sim você vai entrar para cá Para essa página aqui Da plataforma Aonde aqui do lado você tem As aulas Repare aqui, ó Aula 1, aula 00, aula 1, aula 2, aula 3, aula 7, aula 8 Aula 23 E assim vai até aqui embaixo, tá? Aula 36 Física Moderna Aula 37 Movimento Harmônico Simples A novidade é isso daqui, tá? É a parte de live Se você clicar na parte de live Você será direcionado A página da live Lembrando que Essa página só vai ficar Pra você Só vai aparecer aqui pra você Deixa eu voltar aqui Esse último aqui Depois de Movimento Harmônico Simples Só vai aparecer pra você Quando eu marcar o simulado Essa é a novidade da plataforma Vai acontecer um simulado por mês Eu vou dizer através das redes sociais Quando que vai ser o simulado Aonde eu vou liberar o material E o link e a hora, né? O link vai estar aqui Clicou aqui Você vai conseguir assistir A correção do exercício na hora marcada Lembrando que aqui A gente tem a função de habilitar chat Aqui no canto direito Ou não habilitar o chat, tá? O que mais eu tenho aqui na plataforma? Além de ter as aulas do módulo principal Deixa eu clicar numa aula aqui Pra você ver como é que é Ó, vou clicar aqui numa aula Trabalho e potência mecânica A partir do momento que você apertar aqui no play Você vai ver aqui, ó Três aulas Três vídeos Tá bom? Se você descer mais um pouquinho aqui na descrição Eu venho dizendo Cada vídeo sobre que assunto eu vou falar E se você vir aqui do lado de descrição Aparece material em PDF Pra você poder baixar, tá? Lembrando que esse material em PDF Já tem a teoria E exercícios também Com gabarito Fechado? Então, é assim que funciona aqui A distribuição das aulas Na plataforma física de Nanta Tudo bem organizado pra você Lembrando que aqui também eu tenho Módulo extra Provas anteriores Tá? Correção de duas provas aqui Tô corrigindo aqui a prova primeira 2020 Segunda 2020 Volto colocar a próxima prova agora que aconteceu, né? Foi a primeira 2021 E mais aqui embaixo Que é o diferencial da plataforma Essa correção de exercícios Então, tem aqui Correção de exercícios da aula 1 Correção de exercícios da aula 5 Correção de exercícios da aula 22 E assim vai Então, vamos supor Você pegou a aula Aquela aula que tá lá em cima No módulo principal Viu o PDF E não conseguiu fazer o exercício Aí você vai lá Marca os exercícios que você não conseguiu fazer Vai lá na parte de correção Olha aqui na descrição E veja quais são os exercícios Que eu estarei corrigindo nesse vídeo Tá? Esse aqui é de correção de termodinâmica 1 Se o exercício Ou os exercícios Que você não conseguiu fazer Estiverem aqui Você já tira a tua dúvida Se não estiverem Ou mesmo assim Você não conseguiu sanar a sua dúvida Você entra em contato comigo Pelo WhatsApp Ou pelo direct No arroba física dinâmica Tranquilo? Então, galerinha É isso que eu queria mostrar pra vocês Tá? Como é que estão distribuídos aqui Ó Tem correção de todos os exercícios aqui Como é que funciona aqui De provas anteriores Você pode ver a correção De provas anteriores A parte das aulas principais Tá? Você vê aqui O aula move Deu um play aqui Já viu que nessa aula Eu tenho três partes Pegou material em PDF Aqui em materiais E aí você pode Pode assistir a aula E resolver o exercício Ficou com dúvida Vai lá na correção de exercícios Tá aqui o Paranaguá falando Dando aula Tá? E é isso, galera Eu espero que eu tenha Melhorado aí pra vocês Como é que funciona a plataforma Eu espero que vocês tenham gostado E qualquer sugestão Pra poder melhorar a plataforma Lembre-se A plataforma de vocês A plataforma foi feita Pra poder ajudar você Realizar o seu sonho Tá bom? Então, lembre-se Eu, Paranaguá Estou com você Até o final Da sua preparação E qualquer coisa Pode me chamar Que eu te ajudarei Com certeza Tá bom? Então, fique bem E faça parte do Paranafamily Tá? Dessa grande família Do Física Dinâmica Do Física Dinâmica